Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sub-17. Rayan marca duas vezes e brasileiro vence jogo treino. A seleção Sub-17 abriu o placar com Cauã Elias, que permaneceu no jogo após o gol e logo depois ofreu um pênalti que foi convertido por Rayan. Assim como Cauã Elias, Rayan não diminuiu o ritmo ofensivo e fez o terceiro gol do Brasil. No último jogo treino, na quarta-feira, a equipe de Felipe Leal derrotou o Botafogo Sub-18 por 4 a 1, com gols de Matheus Reis, Rayan, Bernardo Valim e Riquelme Equador, na noite desta segunda-feira. O grupo A, ao qual se juntam Chile, Colômbia, Equador e Uruguai. Os três primeiros colocados, avançam para o hexágono final, onde se juntam outras três seleções do grupo B neste período crucial, os quatro primeiros colocados, garantem vaga no Mundial Sub-17 CUP, não publique comentários que sejam ofensivos, obscenos, que violem a lei, ou não relacionados ao conteúdo, que está sendo comentado no Peru em novembro.